Olá, bom dia! Hoje o Brasil comemora 190 anos da independência. No dia 7 de setembro de 1822, o Brasil se tornou uma nação ao conseguir a emancipação política de Portugal. Este ano, as comemorações do 7 de setembro têm como tema Brasil, um país de oportunidades, resultado das mudanças ocorridas com o modelo de desenvolvimento econômico com inclusão social. A partir de agora, você acompanha ao vivo a cobertura do desfile de 7 de setembro aqui na TV NBR. E nas redes sociais da NBR, você pode conferir nos endereços que aparecem na tela, edições curtas em tempo real do desfile, vídeos e fotos com curiosidade sobre a data. E em Brasília, a data é marcada pelo desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios. A repórter Daniela Almeida tem as informações sobre o percurso da presidenta Dilma Rousseff até o palanque do desfile. Bom dia, Daniela! Bom dia, Lúcia! Eu estou em frente ao primeiro grupamento de bombeiros militares do Distrito Federal, de onde vai sair, às 8h45 da manhã, o Rolls Royce da Presidência da República, que vai conduzir a presidenta Dilma Rousseff até o palanque presidencial na esplanada dos ministérios, mais especificamente ao lado do Ministério da Defesa, onde ela vai abrir o desfile de 7 de setembro. Este carro de 1953 foi um presente do governo da Inglaterra para o governo do Brasil e vai ser conduzido pelo motorista Valdecir Silva, que presta serviços há nove anos na presidência da República. Ao sair deste estacionamento, às 8h45, a presidenta Dilma Rousseff vai ser recepcionada pela banda da guarda presidencial, que vai ser regida pelo maestro Jonas Medina. Enquanto eles tocam o hino nacional e uma música chamada guarda em revista, a presidenta Dilma Rousseff vai ouvir uma salva de 21 tiros de canhões que já estão posicionados bem aqui atrás. E ao lado, neste trajeto, o general Ramos, da 11ª região militar do Distrito Federal, vai conduzir a pé ao lado do Rolls Royce presidencial a presidenta Dilma Rousseff para receber as honras militares em seu segundo desfile como presidenta da República e também ela vai fazer a revista dos batalhões que já estão posicionados aqui no eixo monumental até o palanque presidencial. E é para lá que nós vamos agora conversar com o repórter Ricardo Carandina. Carandina, bom dia. Olá, bom dia Daniela, bom dia a todos. Eu estou aqui perto do palanque onde a presidenta Dilma Rousseff e outras autoridades vão assistir ao desfile de 7 de setembro aqui na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Esse palanque foi montado na altura do Ministério da Defesa, ele fica mais ou menos no meio do percurso de desfile de 2 quilômetros e a chegada da presidenta Dilma Rousseff está prevista aqui para as 9 horas da manhã. Em seguida a presidenta recebe honras militares, logo depois vão ser executados os hinos, o hino nacional e em seguida o hino à independência. E aí começa o desfile. Um dos pontos mais aguardados deste desfile, pelas pessoas que vêm aqui à Esplanada para assistir às comemorações do 7 de setembro, é justamente a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. São aí os caças da Aeronáutica que fazem sempre uma exibição aqui. E a gente vai conversar sobre esse e outros pontos da apresentação da Aeronáutica com o Tenente Coronel Max, que é o porta-voz aqui da Aeronáutica. Tenente, bom, Coronel, como é que vai ser essa apresentação dos caças? Tem alguma novidade para este ano? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os integrantes da nossa gloriosa nação brasileira. Este ano a Aeronáutica, além da Esquadrilha da Fumaça, apresentará várias aeronaves engajadas na proteção do nosso espaço aéreo. Então teremos caças, aeronaves de ataque, aeronaves de reconhecimento, aeronaves de transporte e de patrulha marítima. Será uma pequena amostra para o nosso povo o que nós fazemos para proteger a nossa linda nação brasileira. E tem também, claro, a Esquadrilha da Fumaça. Com certeza, a tradicional Esquadrilha da Fumaça vai continuar trazendo emoção para o nosso povo, mostrando a nossa habilidade, de nossos pilotos, a nossa capacidade de emprego de uma aeronave, tanto para demonstração quanto para proteger o nosso país. Qual a importância dessa manifestação cívica, dessa demonstração de civismo, enfim, dessa comemoração do 7 de setembro à independência do Brasil? A independência é a data mais importante, junto com a proclamação, para o nosso país. Ficamos livres de Portugal, conseguimos caminhar por meios próprios e é importante mostrar ao povo, a gente comemorar essa data e o povo todo se unir e festejar a nossa liberdade. Está ótimo. A gente agradece, então, aqui a participação do Tenente Coronel Max, da Aeronáutica. Lembrando que, como eu disse agora há pouco, o início do desfile, a chegada da Presidenta Dilma Rousseff, aqui, a Esplanada dos Ministérios, está prevista para as 9 horas da manhã. E agora a gente vai conversar com a repórter Carolina Monteiro, que tem outras informações. Bom dia, Carolina. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Bom, as pessoas começaram a chegar bem cedo aqui na Esplanada dos Ministérios. Muitas famílias e crianças no local para assistir o desfile. Foi montada aqui uma estrutura de mais de 580 toneladas em equipamentos, que incluem cercas e arquibancadas. O acesso a essas arquibancadas foi liberado às 6 horas da manhã e já está lotado. As arquibancadas podem acomodar cerca de 20 mil pessoas, mas o público estimado aqui na Esplanada dos Ministérios é de 35 mil a 50 mil pessoas. Mas atenção, quem vier para cá tem que se preparar para enfrentar muito calor. Agora já marca 19 graus, a umidade está entre 30 e 33%. Então tem que trazer água, passar protetor solar, usar boné, chapéu, tudo para se proteger da seca e do calor.